Oi meus bichinhos, eu aqui pra falar direto com vocês, prestem atenção Deixa eu olhar Vem cá Vem cá mãe Inchalá, cadê? Já caiu a boda, Luca, safado Ela deixou foi? Safado Luca, essa boca não tá lhe chamando Me fazer o que aqui? Vai falar do seu carro Você ia gostar do mundo, hein? Ah não, ela tá no céu, hein? Tá? Tá bonitinho Você foi dizer que eu fiquei com o lado da teca Da facinha, foi? Oxi, que polêmica é essa? Eu não sabia, eu não tinha botado A batata tinha churro Me dê essa da minha coleção Inchalá, é da sua coleção? Da minha coleção Olha o relógio que eu dei Ah, ele tá velha, falsa Como é que pode o negócio desse, hein? Eu aqui não vi Eita, filha do... Como é que pode, hein? Minha pulseiradinha, velha Vai ser uma só Mãe Ei Velha Bocão Tava com saudade da gente Mas dá cabelo bonito? Você fica a vida toda Um mês, mas cem anos Vai mais Parece que não vou te empreender do bairro Badeira Tirar a casa Estaca Aqueles arames Vê se como eu tô cansado Depois da polêmica No avião Mulher Você não gosta de empreender do bairro? Mulher Mulher Porque você não vai pra empreender Tava lá um dia desse Você disse a gente que é pra cidade de empreender A filha tá todo mundo pra sua barra Tava lá um dia